A hipocrisia do PT e a maçonaria, uma análise crítica No cenário político brasileiro, a hipocrisia tem se manifestado de maneiras surpreendentes, evidenciando a inconsistência de certas posturas partidárias. Em 2022, o Partido dos Trabalhadores, PT, lançou duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro por sua participação em uma palestra na maçonaria, associando-o a práticas satânicas. Contudo, a postura do PT sofreu uma reviravolta em 2023, quando o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, membro do partido, foi homenageado pela mesma instituição. Essa mudança de posicionamento revela não apenas a hipocrisia do PT, mas também a falta de princípios sólidos na condução de sua agenda política. A maçonaria como organização diversificada O PT, ao criticar Bolsonaro por sua ligação com a maçonaria, parece negligenciar a diversidade de credos e ideologias presentes na instituição. A maçonaria congrega pessoas de diferentes origens, e a associação imediata com o culto satânico demonstra falta de compreensão sobre a natureza plural dessa organização. O partido, que preza pela liberdade de expressão e pluralidade de ideias, deveria reconhecer o direito de qualquer político, independentemente de sua orientação, participar de eventos maçônicos sem ser alvo de acusações infundadas. A falta de coerência do PT. A mudança de discurso do PT, passando de críticas a Bolsonaro para a celebração da homenagem a Jerônimo Rodrigues, evidencia a falta de coerência ideológica do partido. Ao atacar adversários políticos sem considerar seus próprios princípios, o PT se mostra disposto a abandonar convicções em prol de ganhos políticos momentâneos. Esta postura contraditória contribui para a descrença na política e aumenta a polarização no país. A maçonaria e a intolerância do PT. As críticas infundadas do PT à maçonaria refletem preconceitos e desinformação. Ao disseminar a ideia de que a organização está associada a práticas satânicas, o partido fortalece um discurso de intolerância, desviando o foco da discussão política e alimentando uma narrativa prejudicial à democracia. A maçonaria que promove valores como fraternidade, igualdade e liberdade, é desvirtuada pelo PT para servir a seus interesses políticos. A hipocrisia do PT em relação à maçonaria é um sintoma de uma crise mais ampla na política brasileira. O partido, ao abandonar seus princípios em busca de vantagens políticas, contribui para a corrosão da confiança na democracia e promove uma cultura de intolerância. É crucial que a sociedade esteja atenta a esses comportamentos incoerentes e cobre dos partidos uma postura mais ética e alinhada com os verdadeiros valores democráticos. Enquanto o PT se submete à conveniência política em detrimento de convicções sólidas, a busca por um ambiente político mais saudável e construtivo permanece comprometida. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Se ainda não for inscrito, se inscreva para receber as notificações dos nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário e se gostou deixe o seu like. Nosso canal trata de vários assuntos relacionados a seu dia a dia, como economia, lazer, viagem, saúde e vários outros temas. Até o próximo vídeo!